O real significado da estrela nos olhos dos personagens principais de Yoshinoko. Da mesma forma que Aihoshino, Ako e Ruby também possuem estrelas nos olhos, porém em apenas um olho. Os olhos com símbolos de estrela estão diretamente relacionados à verdadeira emoção da pessoa, e também com o conceito de mentira que é tão presente no anime. Aihoshino cresceu em um orfanato e nunca amou ou se sentiu amada por outra pessoa. Desde que se tornou uma idol, ela se esconde atrás de mentiras, e que na verdade, ela odeia pessoas. Essas emoções ganham uma forma de estrelas negras em seus olhos. Por ser uma mentirosa profissional, Aihoshino acabou se tornando a mentira que criou, uma idol que ama todos os seus fãs. E com isso, as suas pupilas ganham a forma de estrelas brilhantes, e fica desse jeito praticamente o tempo todo. O fato dela viver uma mentira gera um medo enorme em seu coração, pois ela não consegue nem dizer eu te amo para os seus próprios filhos, com medo de não sentir nada, apenas vazio. Mas nos seus últimos momentos de vida, ela cria coragem e diz eu te amo para os seus filhos, e percebe que o seu amor por eles era o sentimento mais puro e genuíno que ela já sentiu. Já Aqua e Ruby, desde que nasceram, carregam com eles a mentira de serem reencarnados, e filhos da Ai do Ai. Por conta disso, os dois nasceram com uma estrela brilhante em seus olhos. Após o assassinato de Ai, as pupilas de Aqua, por um breve momento, se tornam pretas. Mas quando ele descobre que o seu pai, o principal suspeito pelo assassinato de sua mãe, está morto, ele sente o alívio e decide viver como Aqua Rochino, deixando para trás a sua outra vida, e a partir desse momento, os seus olhos ficam normais. Com o passar do tempo, uma notícia abala a Aqua, e os seus dois olhos ficam com as pupilas em formato de estrelas negras. Ele acaba de descobrir que o seu pai está vivo, e tomado pelo desejo de vingança, ele decide dedicar a sua vida, e fazer o que for preciso, até alcançar o seu objetivo. Ruby, por sua vez, acaba descobrindo o cadáver de Goro Amemiya na floresta. Totalmente dominada pelo desejo de vingança, as suas pupilas ganham uma forma de estrelas negras, por terem assassinado as duas pessoas que ela mais amava. O responsável pela morte de Ai, e também do médico Goro, foi Kamiki Hikaru, o pai legítimo de Aqua e Ruby. Ele possui duas estrelas negras em seus olhos. Provavelmente é a representação da sua personalidade podre e maligna, Para finalizar, temos a Kani, uma atriz super talentosa, que tem a capacidade de imitar Ai Hoshino com tanta perfeição, que nem as suas pupilas escapam.